Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é André Smirnoff e eu estou aqui usando o meu direito de resposta em acordo com o Nando Moura, que entendeu que houve um pequeno mal-entendido em que ele, infelizmente, erroneamente, sem conhecer o formato do programa Midnight Metal, pegou uma parte de uma live que eu fiz com o André Matos e, infelizmente, criou uma certa polêmica sobre a questão do meu programa. O programa Midnight Metal é feito semanalmente nos estúdios da Rádio Mundo Livre FM, aqui em Curitiba, onde nós recebemos vários convidados, semanalmente, impetravelmente, recebemos algum convidado ou fazemos um programa temático em que várias pessoas aparecem. Na semana, excepcionalmente, eu sempre tenho ao meu lado o Sérgio Mazur, da banda Semblant, que sempre é meu co-apresentador, onde sempre quando recebemos alguém, recebemos algum convidado, nós temos a oportunidade dele conversar com a pessoa, enquanto isso, eu, com o meu celular, que foi o que vocês viram, eu vou compartilhando em tempo real, por ser uma live, eu vou compartilhando em tempo real a live em vários grupos, para, sim, claro, divulgar o trabalho e também mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Nessa ocasião, como eu falei, eu estava sozinho, então, fica uma coisa meio chata, parece ser que dá a entender, algum de vocês interpretaram como eu estava desmerecendo o entrevistado, mas, na verdade, eu não estava falando com um amigo, com um namorado, com ninguém, eu estava, na verdade, compartilhando e também coletando perguntas que as pessoas fazem em tempo real ao nosso convidado, tá? O programa Midnight Metal, tá? Ele tem o alcance de 8 mil a 12 mil views, tá? No vídeo e na rádio, porque o programa vai numa rádio FM, ou seja, é uma coisa rara, tá? Que tem 8 mil ouvintes por minuto, tá? Eu já tive como entrevistados, no meu programa, o Paulo e o Andrés do Sepultura, inclusive com o Paulo, foi, aconteceu a mesma situação, se vocês procurarem esse vídeo, a entrevista com o Paulo. Eu já entrevistei o João e o Jão do Rato de Porão, já entrevistei o pessoal da banda do Taurus, já entrevistei o Carlos Lopes do Orçal Atlântica, e também fiz entrevistas internacionais, como, por exemplo, com o Nasty Ronny, do Nasty Savage, tá? Bom, eu vou explicar um pouquinho do que é o meu trabalho, pra vocês, de repente, não pensarem que eu sou uma pessoa que, de repente, comecei ontem, e quando, na verdade, eu tenho 49 anos, desses meus 49 anos, desde os meus 15 pra 16 anos, eu tô dentro do meio do metal, tá? Eu comecei trabalhando como fotógrafo, eu trabalhei pra Rock Brigade, que vocês devem conhecer, ainda é famosa ainda, tem o site ainda, a revista Metal, né? Na época, lá no Rio de Janeiro, e onde eu comecei meu trabalho. Logo em seguida, eu vim e criei a minha revista, que até hoje está nativa, que é o Fanzine Mosh, tá? E com o Fanzine Mosh, é que eu vim trabalhando muito tempo, fazendo trabalho com bandas, entendeu? Com produtoras, e ao longo da minha estrada, tá? O Fanzine Mosh, com o Fanzine Mosh, eu já tive a oportunidade de entrevistar milhares de pessoas e de bandas, tá? Eu vou citar alguns aqui pra vocês terem uma ideia. Já entrevistei o Sodom, já entrevistei Max Cavalera, Metal Church, Rotten Christ, Elevate, Benediction, Cannibal Corpse, Exciter, Primal Fear, Destruction, Accept, Coroner, Onslaught, Crisium, The Land, Todos esses, quando eu fui credenciado pela revista, pelo Fanzine Mosh, no 70,000 Tons of Metal, que é um navio que acontece anualmente, que sai lá nos Estados Unidos. Então, ou seja, pra você ser credenciado, você tem que ter um certo background, que é isso que eu quero mostrar pra vocês. Inclusive, vocês estão acompanhando algumas imagens que estão passando agora, que são de credenciais, pra vocês verem a quantidade de shows onde eu já participei, eu já estive trabalhando, desde como fotógrafo, trabalhando na produção, tá? Na produção, como auxiliar de produção, produzindo o evento, inclusive tem vários eventos nessas credenciais que foram feitas pela minha produtora, que é a Mosh Productions, tá? Então, pra mostrar pra vocês que de repente, que infelizmente, hoje em dia, com a internet, você tem que fazer uma pesquisa um pouco melhor, você não pode, de repente, chegar e detonar uma pessoa, sem de repente saber o que ela já fez ou o que ela faz. Além das entrevistas que eu citei pra vocês agora há pouco, e a internacional que eu já fiz também, vamos falar um pouco do André Matos. A minha relação com o André Matos vai um pouco além de apenas um fã. Eu tive oportunidade de receber o André Matos na minha casa, tive oportunidade de passear com o André também em algumas situações no Rio de Janeiro, e também tive uma relação muito grande com o Viper, né? Quando eles também foram capa do Fanzine Mosh, onde também já tive, também se vocês procurarem também no vídeo onde ele com a tocha quase bota fogo no Teatro Rio Branco, eu estava lá, por sinal, era uma daquelas pessoas que lá no finalzinho aparece com uma câmera na mão, porque algumas pessoas não sabem, mas eu sou fotógrafo também, inclusive com fotos que eu já fiz do Viper, elas foram também capa e tiveram dentro do DVD do Viper. Então, ou seja, para as pessoas que não conhecem ainda essa parte, a relação com o André Matos vai um pouco além. Eu conheço ele há bastante tempo, tive oportunidade de trabalhar com ele, inclusive, o seu penúltimo show foi no Amagueron Metal Fest, onde eu tive a oportunidade com a Mosh Productions de produzir esse evento com a Metal Scream. Então, meus amigos, esse é um pouquinho da história, um pouquinho do momento que eu conto a vocês do André Matos que todos nós lamentamos profundamente que ele tem ido embora. E é claro, eu não sou perfeito, eu não sou... eu tenho meus erros, como todo mundo, mas eu sei que, mesmo com esse vídeo, algumas pessoas ainda terão capacidade de fazer comentários maldosos. E para você, meu amigo, só posso dizer uma coisa, como no vídeo que ele fala comigo, na minha entrevista, uma coisa que deixou ele muito triste, aqui, nesse plano, deixou ele muito triste, foi exatamente essas pessoas. então, eu só tenho a lamentar se você só tem coisas negativas a falar, mas, para mim, no meu coração, eu só vou guardar coisas boas, tanto dele e dessa oportunidade que o Nando está dando de eu fazer esse direito de resposta. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final, se você deixar seu comentário, fique à vontade, se quiser me seguir, Facebook, Instagram, André Smirnoff, Mosh Productions, Fanzine Mosh, Programa Mids Nights Metal está de portas abertas a vocês. Muito obrigado e aguardo vocês aí em algum dos meus canais.